Galera, deu uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Beleza, galera, estamos de volta aqui no mostrato com o Samuel do PES 2014, na qual me apositei com 32 anos, mano. Mesmo depois de um tempo parado, já aposentado, ele foi chamado pelo Ronaldinho Gaúcho, galera, é isso mesmo. Ronaldinho Gaúcho chamou para fazer um amistoso de lendas brasileiras, mano. Um amistoso que o Ronaldinho já estava querendo fazer há anos já e não conseguia porque justamente os jogadores já estavam com compromisso e muitos não poderiam comparecer. Mas finalmente Ronaldinho achou uma brecha e conseguiu achar todos os amigos deles, mas não foram só os amigos dele, galera. Vocês vão se impressionar com quantas bolas de ouro vão ter nesse campo hoje, mano. E claro, né, para as lendas brasileiras, o Samuel foi chamado por esse amistoso beneficente na qual toda a renda desse jogo irá para crianças com deficiência e órfãos, beleza? Bom, vamos lá então, galera. Hoje é o jogo, um grande jogo, mano. Lendas do Brasil contra o resto do mundo. Vocês vão se impressionar com quantas bolas de ouro em campo vocês vão ver hoje, beleza? Então só vamos para esse amistoso incrível, mano. Lendas do Brasil versus resto do mundo. Só vamos. Isso aí, galera. Estamos aqui no Emblaid Station para fazer um amistoso, mano. Fomos chamados pelo Ronaldinho, né, mano? Quem somos nós para recusar uma oferta dessa, mano? Que é para entrar aí no Brazilian All-Status, como vocês estão vendo, junto contra as lendas, né, do PS 2014, mano. Contra o resto do mundo, né, podemos dizer assim. Para jogar esse amistoso super importante, mano. Super importante, beneficente, né? Para crianças com deficiência e órfãos, mano. Vai ser um jogo muito legal. Mano, você pode ver que tem várias lendas em campo, mano. Jogadores que estão atuando, jogadores que já se aposentaram, né? Mano, vai ser uma coisa muito emocionante, mano. Fiquei muito empolgado. Olha só, Roberto Carlos, mano. Quando eu cheguei aqui no estádio e vi esses jogadores aqui, que nem sabia. Olha o Nilmar, mano. Aí, olha eu aí. O Pichamado também, né? O Júlio César. E tá aí do outro lado, né? O pessoal que joga na Europa aí. O América Latina também, que atua na Europa, né? Muitos jogadores aí. É importante, mano. Olha só, como você pode ver na escalação aí. O Thiago Silva também. O jogador que tá atuando, né? Tá aqui com a gente, cara. É muito, muito... Coisa muito gratificante, mano. Nunca pensei que eu estaria numa coisa... É... Um jogo como esse, né? Mano, muito show mesmo. Muito show, mano. Bom, vamos lá então, cara. Vamos jogar esse amistoso aqui. Muito da hora. Vamos aproveitar a chance, né, mano? Aqui tem várias lendas, mano. Como vocês viram, tem várias. É a bola de ouro no campo. Pro cláudio tem Cristiano Ronaldo também, né? Que já se aposentou. Tá aqui jogando de novo. Vai ser amistoso. Vamos lá então. Vamos ver aí quem vai ganhar esse amistoso, mano. Vai ser muito da hora. Roberto Carlos. Lá embaixo. Tardelli. Então o Diego Tardelli tá aí, mano. Nossa, eu tenho que atrapalhar ele. Evra me marcando. Boa, Inês tá agora na marcação. Cruzei. Olha aí, cabeça! Quase já sai o primeiro gol, galera. Cabeceiros que foi do Tardelli, se eu não me engano. Olha que esticado, mano. Toma então. Outra esticada pro Cafu. Pô, Cafu tá aí, galera. Capitão. Olha o Adriano de cabeça. Foi o Adriano? Não sei. Acho que foi o Adriano, hein? Adriano Imperador. Ronaldinho. Boa pra mim. Vai então, Robertão. Mais tu. Roberto Carlos tocou. Nilmar. Boa jogada. Tardelli de cabeça, Inês. Tá fácil, tá? Foi o Ebron, mas ele tá impedido já, mano. Caraca. Boa. O B aqui já do Pilo. Toquei pro Tardelli. Tardelli cruzou. Nilmar. De cabeça. Opa. Os caras tão pegando, hein? Caiu Walker. Toma. Roberto Carlos. Nossa, que passe. Ô, Roberto Carlos. Tardelli. Só dá a Brasília aos carros, mano. Só dá a Lênia do Brasil, velho. Olha só. Nossa. Tardelli ali brincou, hein? O que jogaram agora do time? Nilmar. E eu. A Lênia do Pé não se encontrou no jogo agora, hein? Foda a Lênia do Brasil. Opa. Passa errado. Primeiro passe errado. Samuca. Ô, Pirlo. Boa, Roberto Carlos. Jogou. Tá boa ali. Ô, Messi. Não, Messi tá aí, velho. Cumprimentamos ali, né? Jogamos um pouquinho. É, um pouquinho de tempo no Barcelona, né? Mas um pouquinho de jogou, a gente ficou um pouco amigo, cara. Olha ele aí. O mito. Lionel Messi. Ele vai avançar. Eu tô na frente. Ninguém tá passando com ele. Agora que surgiu aí, ó. Iniesta. Mas eu tô aqui, né, velho? Eu tô aqui, né, mano? Se aposentou, mas não tá morto, não. Vai riscar daqui mesmo. Quero ver quem pega! Quase. Quase, mano. Belo chute. Mostrou que não tá morto, hein? Nossa, o Messi tá isolado lá na frente. O time não acompanha ele. O Thiago Silva. Carpô. Tardelli. Ronaldinho. Tentou que tocar, mas o Cuell tava na cola já, velho. Messi. Eita, rapaz. Ô, Messi! Estou pra cima, mano. A sua. E a alguma distância. Naquela zona, defesas e médios têm que pressionar mais pelo lado. Bora fazer os caras direto, hein? Messi tá aí, ó. Ô, Messi. Nossa, que caneta! Tchuto! Tchuto César, mano! Ah, o Messi tá brincando, hein? Direita a caneta, velho. Olha aí, de novo. Boa, Lúcia. Vai ao chão, mas o Arco Luiz para o jogo seguir. Luiz tá morto também, não. Tardelli. Ronaldinho. Boa! Até impedido, Adriano Imperador, velho. Boa, boa. Tá bom. Boa. Ok. Vai, Adriano de direita. Quase que pega. A companhia cortou, mano. Chave. Robinho, agora começou a acordar. Ele anda do pés. Olha o Chave. Tocou. Robinho de direita. Julio César, que defesaça, mano. Defesaça. Lá vem este. Está boa. Boa. Belo passo para o Tardelli do Ronaldinho. Esticado, hein? Lá vem ele. Tardelli bateu. Olha, quase afundou o goleiro para dentro. Ficou Cacilhas. Fica Cacilhas. Vamos lá, Tardelli de novo. Bela jogada. Tocou para o Nito. E tocou ali para o Neumar. Fez a jogada. Bateu. Sobrou para o Puyol. Afastou o Puyol. Gilberto Silva. Diz ali mesmo. Olha só, velho. Gilbertão. Tentou ali do meio campo mesmo. Tem espaço, então eu vou bater. Bateu bem mais. Desse um cada, hein? O jogo está interessante. Isso é interessante. Boa, mano. Bela roubada. Neumar. Sobeu para o Samuka. Não perda a bola. O Globo ali geral. Cortou. Quem vem? Nossa. Cristiano Ronaldo. Chave. Belo drible. Iniesta. Evra. Messi. Olha o Messi. Boa! Ah, foi falta. Quem vem é o Puyol, hein? Puyol na cobrança, cruzou. De cruzar e... Deu errado. Porta do Samuel. Estava no lugar certo. Boa. Puyol na cobrança, cruzou. Puyol na cobrança, cruzou. Puyol na cobrança, cruzou. Só vamos acelerar. Troca lá em cima. Nilmah. Nilmah. Olha só, de cabeça! Quem foi? Adriano? Adriano mesmo, imperador. O jogo está muito bom, velho. Estou muito gostando. É lá e cá. Caio Walker. Caio Walker. Estão de novo com a posse de bola. Samuel volta pra recuperar. Ele gol. Toma! Que golaço, mano! É ele, mano! O mito da camisa 21. Que golaço, mano! Que golaço! No estilo que eles costumavam fazer mesmo. E tá aí. 1 a 0. O time do Brasilian All-Star. Lender do Brasil. Meu Deus, que golaço! Olha isso! Olha isso! Nossa, que curva, velho! Olha isso! Nossa, o Cacirinho já estava desistindo já, porque ele nem sabia que essa bola ia entrar. Que golaço! Meu Deus do céu! Ele tá aí, mano! 1 a 0 pro Brasilian All-Stars. Foi fácil de interceptar! Que golaço, hein, mano! Todo mundo ficou de boca aberta aí. Esperava por um gol desse. Tuyol. Kyle Walker. Company. PIRLO. Robin. Robin. Robin, chave. Robin. Boa! Humberto Silva. Nilmar. Samuel. Samuel por Ronaldinho. Organizador do evento. Olha só, mano. Cortou o PIRLO. O jogo extenso mais pra diante. Mano, quem diria, né? Cristiano Ronaldo e Messi jogando no mesmo time, velho. Deve ser o sonho de muita gente. Um minuto de compensação. Deu uma coisa dessa. Passa para o Nilmar. Cruzou lá para o Imperador de cabeça. Para cima. Não tem alguma distância. Tem uma grande oportunidade para marcar. Fator de cima. Vem a encerrar o primeiro tempo. 1x0 por enquanto. Um gol de Samuel aí. O mito. Quase deu um... Malambreta ali pra cima do Company, velho. Isso aí, então. Vamos lá. Vamos aí pro... Segundo tempo desse jogo. Muito interessante a ver agora, hein? Vamos lá, então, galera. Partiu. 1x0 para o Brasil na ostagem em cima do... Legend, né? Que perde 2014. Pro Evolution Soccer 2014. E vamos lá, mano. Continuar aí que o Brasil tá... Se focando, cara. Boa, Nilmar. O Nilmar tá jogando muito bem. Ah, então, Diego Tadelli de primeira. Ah, quase, né? Vamos lá. Boa. Nossa. Chaves roubou ali do Roberto Carlos. O Messi, como sempre, sozinho lá na frente. Fizeram uma formação mal-administrada ali, hein? Toque pro meio. Padriano. No. Iago Silva. Iago Silva. Tocou. Tocou. Tocou que ele... Padriano. Tocou pegar Ronaldinho de primeira. Corpo Samuel ali. E a falta. Com certeza a falta, velho. E é ele na bola, hein? O mito. Ronaldinho Gaúcho. Bateu. Que golaço, mano. Ronaldinho Gaúcho. Camisa 10. O dono do Amistoso, claro. Nunca erra uma falta, cara. Nunca erra. Tá aí. Meu Deus do céu. Que golaço, cara. Que golaço. Olha só. Jesus amado. Cristiano Ronaldo orgulhoso. Nem pulou ali, ó. Pensou que dava a bola na minha passada. Toma. Que golaço. Tá aí. 1x0. Gol do mito. Ronaldinho Gaúcho. Olha só, mano. Caraca. Bem batido, hein? 1x0. 2x0. Tô viajando aqui. Esqueci do meu gol já. A Leandre da Europa tá sofrendo, hein? Tô sofrendo muito. Tardelli subindo. Quem chega? Adriano. Por Ronaldinho de cabeça. Que jogada, mano. Que jogada. E é dele de novo. Ronaldinho da Uchi agora de cabeça. Olha só. Comece ali. Tá ficando apavorado já, mano. 3x0 agora, mano. 3x0. Caraca. Pode dizer que não estava avisado do perigo. E o presente é este jogador. Olha só, mano. Bela jogada ali da seleção brasileira, né? Das lendas da seleção brasileira. E tá aí, mano. 3x0 pra cima aí do... De onde tinha vindo. Tardelli subindo. As lendas do pés. Resto do mundo. Lendas da Europa. Tanto faz. Iniesta. O cara tá sofrendo a nossa mãe. Nossa, que passe pro Robben. Vai bater. Júlio César. Tá esperto, mano. Tá esperto, Júlio César. E nesta. Pirlo. Os caras chegando no Pirlo. Nossa, que jogada, mano. Bela jogada agora. Das lendas ali, né? Que jogada mesmo, hein? Tá aqui. O Júlio César tava muito esperto, mano. Pirlo. Pirlo. Cristiano Ronaldo. Olha o Messi. O Messi bateu com um gol. O Júlio César tá pegando muito, velho. Tá pegando muito. Como os velhos tempos, né? Chegamos aos 60 minutos do jogo. Vamos lá, então. Olha só. Agora se dá aos caras, hein? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mudou aí. Tá sentindo a centroavante, mano. Temos a centroavante. Olha o Samuel. Vai levando. Olha só. Lembrando os velhos tempos. Mas o Pirlo cortou. Olha o Cristiano Ronaldo. O Pirlo. Iniesta. Nossa, que passe. Cristiano Ronaldo não está impedido. Esse é um golaço. Nossa. Essa formação que eles trocaram agora ficou boa, hein, cara? Ficou boa. Ficou muito mais ofensivo o time. Não vamos deixar ele passar, não. Nossa. É o Pirlo, mano. O Pirlo tá... Botando no bolso agora. Boa. Iberto Silva. Ronaldinho. Boa. Passa do Niu mais de cabeça. Pelo Sharp. Peguei de primeira de direita. Que empuncada aqui. O golaço, mano. Meu Deus do céu. Foi muito no Surprise ali, hein. Foi muito no Surprise, mano. Olha só o passe do Tardelli ali. O Tum. Reflexo, tá ligado? E tá lá dentro, mano. Belo gol aí do Samuel. 4 a 0, mano. 4 a 0. Os caras tão sofreram com a gente. Como é que pode uma coisa dessa? Caraca, mano. 1 a 5. 4. 4. 4. Melvinho. Uh. Cristiano Ronaldo. Olha o Cristiano Ronaldo vai chegando. Vai bater pro Lula e gol. Júlio César. Esse goleiro tá pegando demais, hein, cara. Júlio César tá brincando. De ser goleiro hoje. O mestre vai cruzar. Enchei o Cristiano Ronaldo. Uh. Cristiano Ronaldo tá. Também tá ruim, hein. Começou com cima do gol, mano. Mas eles tão chegando, né. A questão é só a finalização mesmo. E o goleiro que tá atrapalhando pra caramba eles. Roberto Carlos afastou ali, mas o Chave... Pegou a sobra, mas ele pega de novo, né. Roberto Carlos. Adriano. Tocou ele pro Nilmar. Procura alguém na área. Nilmar joga lá pra cima. César corta o acrutamento. Afasta e o companhia. Segura essa. Iniesta. Iniesta vai pro Chave. Cristiano Ronaldo. Uh. Que belo passo, hein. Assim que passa também. Quase maior do jogo do Souto Papo. Beleza, Samuel. Tocalei com o Adriano. Naldinho Gaúcho. Nossa. E é um excelente trabalho defensivo. Robin. Puiol. Quase fez besteira ali, mas o cara tem experiência, né, velho. O Robin ainda consegue tirar vantagem do Ronaldinho ali. Eu só tô aqui na contenção aqui, ó. Fechando aqui o meio campo. Aqueles não passam. Iniesta. Passou. Evra. Tocaram bem a bola, hein. Boa. Chave. Cristiano Ronaldo. Pelo passo pro Chave. Bateu! Mas o Júlio César... Mas tá também entustando muito em cima dele, né, velho. Mas é difícil, né, velho. Aqui é uma roupa segurar assim. Rápido. Tem muito reflexo. Nossa. Eu fui... Era pra dar o passo pro Ronaldinho, mas... Não percebi a presença do cara ali. Lá vem o Robin. O Robin foi pra esquerda agora. Tentar cruzar daqui. Tocou de posição do Cristiano Ronaldo. Evra. Bateu. Júlio César. Mas é uma nota alta hoje, hein. Júlio César, velho. Estamos chegando a 80 minutos, galera. 80 minutos. Estamos levando essa amistosa por 4 a 0. Quem diria que ia ser uma goleada, né? Júlio César. Messi. O Milton se aposentou, mas... Tá muito bom ainda. Muito acordado. Olha o Messi. Erra ainda. E viu o César de novo, mano. O Milton ainda tá... Nossa, o Cristiano Ronaldo entrou ruim agora. A 82. Muito tarde a substituição deles, né? Se bem que não foi chamado muitas pessoas pra esse amistoso, então... Isso é óbvio, né? Que ia ser poucas substituições. O Messi. Chegou pro Iniesta. Pilo. O golei pro Runei. Matava, matava, matava. Vou apertar aqui que os caras não aguentam. 10 espaço pra cruzar. Agora sai. Estamos nos últimos 5 minutos. Aquele quadrinho. Nilmar. Não. É o Nilmar. Isso. Procura alguém na área. Olha aí. Huberto Carlos. Chegou. Olha o Ronaldinho tava esperto ali. Quase que foi. Não estão a soltar um pro outro. Recupera a bola. Bom trabalho da recuperação. Runei. Olha o Runei. Afastou ali o Gilberto Silva. Voltou pro Rio César. Bom chutão. O Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Belo passe. Pro Nilmar. O Nilmar tô aqui. Belo. Cruza. Cima da linha. Pancada pro Cacilha, Ronaldinho. Olha só, mano. Olha só, mano. Vai o Gilberto Silva. Tentou ele jogar uma individual. Não conseguiu. E a falta. A favor da legendas. Da lendas, né? Da Europa. É, a lenda da Europa não conseguiu marcar um gol sequer. Fizeram uma formação ruim ali. E não deu pra eles, né, cara? Ficou aí pro Brasília. Alçado, mano. Bela partida. O que que vocês acharam, mano? Muito maneiro esse amistoso beneficente aqui. Depois de se aposentado, né? O Ronaldinho chamou a gente aí. Acabou que ele me tocou com a gente. Fui dois gols também. Belo amistoso, cara. E é isso. O que que vocês acharam? Deixa nos comentários, mano. Muito maneiro mesmo. Se vocês querem saber como é que eu fiz esse expulso aí do Brasil ou da lenda, né? Em breve eu vou fazer um tutorial pra vocês mostrando como que faz, beleza? Ficou até direitinho ali pro maneiro, né? Ficou maneiro, hein, mano? Eu fiz aquele bagulho, a logo do Brasil ali. Ficou igualzinho, né? É. A lenda do PES ali ficou muito pequena, né? Eu fiz um L e o PES 2014 embaixo. Com a mesma fonte, né? Do PES. E foi igualzinho. Pena que não dá pra ler direito. Poderia ter feito de branco ali. Tipo do PES de branco, né? Ficou mal feito. Mas depois ajeito. Bom, galera, então é isso. Ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Vídeo grande, né? Mas é isso. Valeu, falou. E até a próxima. O mito ainda... Tá vivo, mano. Não morreu. Não morreu. Então pode esperar muitos mais vídeos aí com o Samuel do PES 2014 que vai ter, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E é nóis. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho